Olha aí pessoal, estamos aqui no nosso estádio, é um sonho que já esteve muito distante, hoje está bastante próximo para ser realizado, estamos apenas aqui no nosso quinto dia de trabalho, graças a Deus tem sido dias bastante produtivo, como vocês estão vendo aqui no nosso vídeo, apenas cinco dias de trabalho, graças a Deus, é um serviço feito com responsabilidade, qualidade e agilidade, que todas as estacas de concreto, do alambrado, do estatão de seus devidos lugares, o baldrame também todo feito, aqui já começamos aqui, parte da alvenaria, é isso que não para, então é assim, nosso estádio, graças a Deus, graças ao nosso prefeito Yugal, cada dia está mais próximo, né, de se concretizar, desse sonho virar uma realidade. Galera, terminou aqui o expediente aqui no estádio, agora vamos para a merenda, merenda, , rosa,ronza Covid aqui, ganhou, roxa da mídia, 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 roxa da mídia fazendo presente, pôr ai, agora aqui hoje foi, roxa né, chefe da mídia aqui, patrocinando aqui, rodé, patrocinando ai cadê, olha ai, patrocinando aqui o nosso peixe aqui, Ainda tem mais. Lógico que é ser vereador, rapaz. Mais aí. Que é só alegria. É mais fácil ser vereador, porque correr a polícia aqui não. Então a construção é o nosso estádio. Graças a Deus. Em andamento. E serviço com bastante agilidade.